Não tem como você comparar gerações, não tem como nenhum de vocês comparar gerações. Não, você não comparar não, você usa como referência. Porque passaram, foram gerações que passaram. Na nossa geração, nós tínhamos, por exemplo, dez jogadores ou oito jogadores que resolviam o jogo a qualquer momento, numa bola parada, num escanteio, numa falta, numa jogada individual. Hoje nós temos um, que é a referência, que é o Neymar. Que, infelizmente, hoje, ele não tem outros jogadores que estão no mesmo nível técnico que ele. Se nós tivermos, pelo menos, uns quatro que ajudassem o Neymar, como o Sheik falou, cara, a seleção brasileira, calma, a seleção brasileira seria a outra. Então, quando vocês falam pra mim de treinador estrangeiro, nitidamente, eu falo, não concordo. Qual é o único país pentacampeão do mundo? Quantos treinadores estrangeiros nós tivemos? Esse é o nosso problema. Se o Jorge Jesus fosse tão bom assim, que é bom, é bom. Por que ele não teria na seleção de Portugal? Esse, esse... Por que ele não teria na seleção de Portugal?